São Mateus capítulo 13 versículo 44 Veja como é que Jesus começa essa parábola Ele começa dizendo assim O reino dos céus O que é o reino dos céus? Ele vai dizer O reino dos céus, ele não dá definição, ele vai dizer que o reino dos céus É semelhante a um tesouro escondido num campo Que uma pessoa vai, encontra aquele tesouro no campo Volta para casa, vende tudo e fica com aquele tesouro Deve ser algo muito bom Não é verdade? A pessoa encontra o tesouro Volta para casa Vende tudo o que tem E pega aquele tesouro Eu repito Deve ser algo muito bom Deve ser não É bom Estão vendo? Jesus está falando de quê? Do reino dos céus Ele não está falando do reino da terra Por isso que eu comecei falando Como é que está a terra hoje Quando nós ligamos a televisão Nós só vemos isso Mas Jesus está falando do reino dos céus O reino dos céus É o lugar onde Deus está E ele está falando para nós hoje Que esse reino É um lugar muito bom E que nesse reino Aonde Jesus está Ele convida a cada um de nós A participarmos e estarmos nesse reino Veja só Entendam bem Eu não estou falando aqui De morte Não estou falando que Para a gente morrer Mas eu estou falando para você Do reino dos céus Nós estamos na terra Se é um reino Se é um reino Para ser reino Precisa ter quem? Um rei Todo reino Tem um rei Mas quem é Esse rei? Eu sei que vocês já sabem Vocês vão dar a resposta No capítulo 18 Peguem aí comigo Do evangelho de São João João Capítulo 18 Deixa eu ver se é o versículo 37 ou 36 Jesus está diante de Pilatos Está prestes a morrer Está sendo julgado E Pilatos faz uma pergunta para ele Versículo 37 do capítulo 18 Ele pergunta És portanto rei Ele está perguntando para quem? Para Jesus És portanto rei E ele tem a resposta Jesus disse Sim Eu sou rei Não é isso que está na Bíblia sua? Não está escrito isso? Vou perguntar de novo És portanto rei? Respondeu Jesus Vamos juntos Sim Eu sou rei Mas veja Ele é rei Mas rei De onde? De que lugar? Do reino dos céus Mas veja como é que Jesus responde em cima Versículo 36 Encontrou aí? Versículo 36 Jesus diz O meu reino O meu reino não é deste mundo Jesus Que é o rei Que nós vimos Ele está dizendo Que ele Não é rei Deste mundo Dá uma olhada aí Se o reino de Jesus Se o reino de Jesus Não é deste mundo Então esse reino É onde? Esse reino é o? Fala forte É o céu É o céu E ele está dizendo Que o céu É muito bom Nós precisamos tirar Da nossa cabeça Uma concepção Que existe No meio de nós De que O medo do céu Desculpa Deveria dizer A gente deveria ter medo É deste mundo Hoje eu estava conversando Com uma pessoa Que ela estava desesperada Com medo Porque Há uma semana atrás Num grupo de oração Teve um assalto No grupo de oração Jesus lá exposto Os assaltantes entraram Mandaram o pessoal Continuar rezando Para quem estava em volta Não saber o que estava acontecendo ali E assaltaram Levaram tudo o que tinha lá Olha o mundo Esse mundo causa medo Mas o que é que se pode fazer? Estamos nele Não é verdade? Mas esse mundo Hoje causa medo Mas Jesus está falando Eu repito Do reino Dos céus Jesus passou A vida dele Falando Do reino Vamos pegar Nossa bíblia de novo? Agora nós vamos Para o capítulo 4 Do evangelho De São Mateus Quem Quem não trouxe a bíblia Vai ouvindo Capítulo 4 Do evangelho Do evangelho De São Mateus Capítulo 4 Versículo 23 Olha só O que é que Jesus Andava falando? Olha só Versículo 23 Leiam comigo aí Jesus Percorria Toda a Galileia Vamos trazer agora Como é o nome da sua cidade? Fala bem forte O nome da sua cidade Olha tem gente Que não falou Parece que não mora Nesse mundo não Qual é o nome Dessa sua cidade? Isso Entenda bem Olha Jesus Jesus Percorria A Galileia Vamos trazer A nossa cidade Eu vou falar Cachoeira Paulista Porque eu estou aqui Jesus Percorria Toda a Galileia Ensinando Nas sinagogas Pregando O que? O evangelho É Curando Os outros Todos os doentes Enfermos Todo o povo Mas Atentem Para isso Ele Saiu Pregando E falando Sobre o evangelho Do Do reino Esse reino Que nós ainda Não podemos Apalpar Mas Era necessário Que Jesus Vindo Do reino Dos céus Vindo do céu Ele viesse Falar Para nós Que existe O reino Dos céus Talvez Você encontre Nas faculdades Da vida Vizinhos Seus Colegas De trabalho Que vivem Dizendo Aqui Dizendo Para você Que Morreu Acabou Você já viu Quem já ouviu Pessoas dizerem Morreu Acabou Levanta o braço Aí Está vendo Vocês Não me deixam Mentir Graças a Deus Tem gente O povo Aí fora Que ainda Não conheceu Jesus Que até Dizem Que Ah Eu sou Católico Eu sou Cristão E tudo Mas que Não vão Na igreja E que Ainda Não tiveram Esse encontro Com Jesus Estão Dizendo Assim Olha Morreu Acabou E quando Se diz Morreu Acabou Está dizendo O que Olha Vamos Aproveitar Mas a palavra Diz Que nós Precisamos Aproveitar Mas precisamos Aproveitar De forma Correta Porque Não é Morreu Acabou Morreu Começou Até dizendo Ali para Aquela família Que perdeu Um parente Aí no No acidente Do voo Da Gol Ou de outros Acidentes Que tiveram É dolorido É triste A perda De alguém Mas veja Saiu daqui Passou Para o outro lado Essa pessoa Que morreu Desse jeito Porque tem gente Que morre Tanto pode morrer Num acidente De avião Como pode morrer Dentro de casa Em cima da cama Mas passou Desse mundo Para o outro Para o reino Para o reino Onde Deus está Isso Conforta O nosso coração E não deixa E isso Não permite Que nós Tenhamos um coração Desesperado Quando morre Alguém Eu sempre estou Dizendo aqui Né Esses dias agora Ante ontem Fez quatro meses Que meu pai Morreu Passou daqui Para o outro Ele foi Para o reino Dos céus O reino dos céus Que Jesus Como nós Acabamos de ler Ele passou Passava de cidade Em cidade Falando Para todo mundo Que passava Em volta dele Existe o reino Dos céus Não fiquem Pensando Que a nossa vida Se reduz A isso aqui Não Existe algo Melhor Fala para o pessoal Do seu lado Existe algo Melhor Diga Existe um reino Melhor E eu tenho Uma notícia Maravilhosa Que Deus Preparou Para você Preparou Para você Tem algo Melhor Muito Melhor Repito Por isso que eu estou Dizendo Não estou aqui Dizendo Que é para a gente Morrer Quando Deus Chamar Chamou Mas passou Dessa vida Passou daqui Vai para o reino Dos céus Por isso que a gente Precisa morrer Com Cristo Por isso que a nossa vida Deve ser uma vida Centrada Naquele que morreu Na cruz E deu a vida Por nós Para morrermos Na tranquilidade Para passarmos Desta vida Para outra Existe um santo Que Em um determinado Momento Da vida dele Ele foi cuidar De pessoas Que tinham Pegado A peste Ele deixou A mãe E foi Para cuidar Mas sabe O que foi Que aconteceu Com ele Pegou A peste Também E ele Estava ali Prestes Depois de um Tempo Ele sabendo Que ele Iria morrer Ele escreveu Uma carta Para a mãe Dele Dizendo Assim Mamãe Peguei A peste Vou Morrer Mas quero Dizer Uma coisa Para a senhora Quando a senhora Encontrar-me Dentro do caixão Morto Não se Desespere Não brigue Com Deus Não blasfeme Para com ele Não grite E não fique Dizendo Para ele Por que Que o senhor Levou meu filho Que era tão novo Não faça isso Mamãe Porque Naquele momento Em que a senhora Me vê dentro Do caixão Saiba Eu estarei No reino Dos céus Eu estarei Na maior Alegria Vivendo A maior Felicidade Da minha vida Eu estarei lá E sabe De uma coisa Mamãe Eu estarei Aguardando A sua hora A hora Da senhora Passar também Daqui Para lá Para eu te receber Lá no céu Olha que coisa Maravilhosa Olha que coisa Linda Estão vendo Como é que A vida Nossa A vida De cristão A vida Nossa A nossa Vida Em Jesus Nós que Mudamos De vida Estamos lutando No dia a dia Nesse mundo Como diz A salve Rainha Quando nós Rezamos Neste vale De lágrimas De muito Sofrimento Que nós Passamos Nós não Podemos perder A esperança De maneira Nenhuma Por exemplo Você que é mãe Que de repente Engravidou Tem tanta mãe Sofrendo assim Engravidou Ficou feliz Por ter engravidado De repente Perdeu o filho Tem mães que sofrem Perdeu o filho Não, você não perdeu Deus ganhou Como Deus Precisa Precisa do homem E da mulher Para que o filho Para que nós Nasçamos Só foi Um passar E foi Para lá Tu tens Um filho No céu Esperando Por você Se a gente For até Olhar assim Passou por aqui Nem se contaminou Nesse mundo Passou Passou do ventre Para o céu Do ventre Da terra Para o ventre Do céu Foi acolhido No reino Dos céus Por Jesus Pela Virgem Maria Pelo Pai Pelos santos Anjos Pelos arcanjos Por aqueles Por aqueles Que já estão lá Estão felizes Jesus Passou a vida Na terra Falando Do reino Dos céus Existe o céu Gente É tão belo Lá É um lugar Tão bom É tão maravilhoso Que Jesus Que Jesus faz Uma comparação Com uma pérola Preciosa Que é ali Quando se encontra A pérola preciosa Deixa tudo E fica com ela O reino Do céu Precisa ser agarrado Santa Terezinha Só vivia Pensando no céu Ela pensava No céu E o céu Pensava nela Com 24 anos Ela foi para lá Um dia eu lendo A história Diz Quem já ouviu Falar de Santa Terezinha Olha só Não se escandalize Santa Terezinha Ouviu da mãe dela Falar A mãe dela Contou para ela Dizendo assim Minha filha O céu é maravilhoso É lá para lá Que nós estamos caminhando Todos nós iremos para lá Minha filha Jesus está lá Nossa senhora Está lá Os anjos estão lá Lá é muito mais bonito Minha filha Você está vendo Esse mundo aqui Você não acha bonito Sim mamãe Aí ela dizia É muito mais bonito Passou uns dias Ela disse Mamãe Eu quero um grande Eu queria te dar Um presente Para a senhora Um grande presente Ela disse Qual presente Minha filha Eu quero que a senhora Morra Por isso que eu estou Dizendo para vocês Não se espante Olha só Santa Terezinha Por que ela disse Mamãe Que a senhora Eu quero que a senhora Morra Porque ela disse Mamãe Se o céu É tão maravilhoso Eu quero mais É que a senhora Vá para lá Por isso que ela Dizia Mamãe Esse é o presente Que eu quero dar Para a senhora Quando a mãe dela Morreu Ela sofreu Com a morte Por causa Por causa Da falta Que ela sentia Mas ela Na inocência De criança Ela falava Isso Esse é o presente Que eu quero dar Para a senhora Porque ela Admirou-se tanto Ela gostou Tanto Do que a mãe Havia falado Que ela disse É isso que eu quero Para a mamãe O reino Dos céus Se Jesus Passou pela Galiléia Falando do reino Dos céus Hoje ele está Falando para você Para você Não ter medo Do céu Uma das grandes Coisas Que o demônio Tem feito No nosso coração É isso Principalmente De nós cristãos Medo do céu O céu é alegria Cartas Romanas Capítulo 12 Vai dizer assim Que lá O reino dos céus É paz Alegria E amor No espírito Quem é que não quer paz? Quem quer paz aqui? Está vendo? Alegria Quem quer alegria? O reino dos céus É isso Mas calma Tenha paciência Espere Deus te chamar Porque o reino dos céus A gente já pode Vivê-lo aqui na terra Não podemos viver O que nós viramos Viver no céu aqui Já vivendo a alegria A alegria que vem de Jesus Porque é só Jesus Que pode nos dar alegria Só Ele pode nos dar a paz Mas a primeira pregação Que Jesus fez A primeira coisa Que Jesus falou Quando Ele estava na terra Foi isso Vamos continuar Mateus 4 É só voltar para trás Versículo 17 Ele diz assim Ele diz assim Desde então Jesus começou a pregar Pregar o que? Ele dizia Fazer penitência Ou seja Mude de vida Pois o reino dos céus Está próximo Está vendo? Mude de vida Primeira condição Para se entrar no reino dos céus É mudar de vida Olha gente Nós não temos opção não Viu? Ou nós Vamos para o reino dos céus Ou nós vamos para o reino do inferno A condição Claro que nem eu Nem você Quer Primeira condição Mudar de vida Porque o reino dos céus Está próximo Eu conheci um padre Lá em Pernambuco Monsenhor Esqueci agora o nome dele Toda missa que ele ia celebrar Na hora do ato penitência Ele dizia Quem bebeu Não beba mais Quem matou Não mate mais Quem fez mal Que faça o bem Isso é mudança O reino de Deus Ele acontece aqui na nossa terra Aqui ó Bata a mão no coração É aqui Mudança Arrependimento Para entrar no reino dos céus Nós precisamos ser bons Diga para a pessoa do seu lado É maravilhoso Fala isso para ela Diga para entrar no reino dos céus É preciso ser bom É preciso conhecer Jesus É preciso conhecer a bondade O amor de Jesus É preciso olhar para Jesus e ver Olha Como ele Como ele demonstrou o grande amor dele para conosco Foi morrendo na cruz Por cada um de nós Nosso Deus é bom demais Olha só o que foi que ele fez Para quê? Para que haja uma mudança interior Dentro do nosso coração É a condição Para se entrar lá Quando a gente fala dos santos Nós falamos de homens Que tinham um coração Que não era muito bom não Mas que mudaram de vida Eles são chamados As testemunhas da fé Ou seja São aqueles que Se encontraram com Jesus E mudaram de vida Depois que eles mudaram de vida Os pés deles Estavam aqui na terra Mas o coração deles Estavam no céu No reino dos céus Fala de novo para a pessoa do seu lado O reino dos céus Olha se a pessoa do seu lado Estiver com a cara feia Séria Fale para ela sorrindo Do reino dos céus A condição Outra condição Para nós entrarmos No reino dos céus Precisamos ser simples Olha Simples Ser simples Não significa ser burro É ser simples Simples Coração simples Não ficar se inquietando Com muita coisa Ver as coisas Com mais simplicidade Ter um coração De criança Olha como aquela menina Está ali No colo da mãe Ouvindo Com simplicidade Ter esse coração Simples Diante de Deus Não fazer Daquilo que é O ordinário Uma coisa De outro mundo Por exemplo Não se preocupar Com o dia de amanhã Tão simples Não é? Jesus diz assim Olha Olhar os lírios Do céu As aves Dos céus E olhar os lírios Do campo O pai do céu Alimenta As aves Do céu E torna Os lírios E as rosas Lindas Pelo menos as mulheres Vem sempre dizendo Que as rosas São lindas Difícil encontrar Uma mulher Que diz que a rosa É feia Para ela Você quer fazer Uma mulher Feliz Dá uma rosa Para ela Fica tudo Encantado Que as rosas São lindas Deus faz As rosas Lindas Deus Alimenta As aves Do céu E os animais Aí ele diz assim Para que você Ficar preocupado Com as vestes E ficar preocupado Com o comer Com o beber Não Fique tranquilo Se o pai do céu Alimenta As aves Se o pai do céu Reverse A natureza De uma beleza Tão grande Será que ele Não vai fazer Isso com você Que é filho dele Simples Para que ficar Com tanta depressão E com tanta Arrancando cabelo Por causa disso Porque eu estou Desempregado Você está Desempregado Há quanto tempo Ah Tem cinco anos E ainda não Morreu Já era Para estar Morto Mas está Desempregado Já tomou O cafezinho Da manhã Não é do jeito Que você queria Mas já tomou O cafezinho Da manhã Nove horas Tomou O lanchezinho Como diz lá na Bahia A merendinha O almoço Três horas da tarde O chazinho O cafezinho E está desempregado Estou morrendo Estou Depressivo Está vendo que Deus Está cuidando De você Seja simples A condição É essa Simplicidade Saber que Deus Ele cuida De nós Com a dificuldade Que nós passamos Claro Está desempregado Vai procurar emprego Vai correr daqui Vai correr Não vai ficar esperando Que o anjo Gabriel Venha do céu E diz Está empregado Não vai Vai ficar Procurando Mas com muita Simplicidade De coração Porque o reino Dos céus É para os simples É interessante Jesus começa As bem-aventuranças No capítulo 5 Do evangelho De São Mateus Dizendo assim Felizes Os pobres Porque deles É o reino Dos céus Felizes Os pobres De coração Porque deles É o reino Dos céus Agora Pobre de coração Ele não está aqui Falando de Material Porque um rico Ele pode ser Pobre de coração Como é que o rico É pobre de coração? Quando ele abre As portas Da casa dele E distribui O que ele tem Também Para quem não tem Pobre Essa pobreza É outra condição Para se entrar No reino Dos céus Ser pobre Livre Não ser Apegado Demais com as coisas Tem gente Que é apegado Tem mulher Que é apegada Com o brinco dela Tem homem Que é apegado Apegado Com o tênis dele Ninguém Ninguém toque É meu As vezes A gente se angustia Tanto Interessante Esses dias Eu Tinha uma imagem De São Tiago São Tiago Lá no quarto Deixei lá Nos lugares Onde eu coloco Os meus santinhos Aí uma pessoa Foi lá Varreu o quarto Varreu e quebrou Cheguei lá Estava quebrado Eu vou brigar Com a pessoa Porque ela foi Limpar o quarto E quebrou Não vou Primeiro Não teve intenção De quebrar Quebrou Quebrou Fala assim comigo Quebrou Quebrou Não é? Agora eu vou lá Vou me vingar Você quebrou Para quê? Quebrou É tão simples Mas por que Que a gente complica De mais com as coisas? Perdeu Perdeu Vamos tentar encontrar Se não encontrar Problema teu Pobreza Tem, tem Se não tem Não tem Não tem problema Essa pobreza Do coração Uma pobreza Que não se apega Não deixa Apegar Com isso Eu não estou dizendo Para vocês Que eu não sou apegado Não Eu tenho meus apegos Também E como eu tenho Viu? Eu não sou o anjo Rafael Que é desapegado Mas perder Perdeu Quebrou Quebrou Imagina Uma vez Eu já falei aqui Várias vezes Duas pessoas Dois irmãos Ficaram De maus Há 40 anos É isso mesmo Já deve estar chegando Isso aí já Porque já tem uns 10 anos Que eu soube disso Que não se falam Porque no tempo De criança Estavam jogando Bolinha de gude Lá E o outro Parece que ganhou As bolinhas dele Ficou com raiva Não sei Até hoje Meu Deus do céu Por causa de uma bolinha de gude Está caminhando para o inferno E já passou Gente Tudo nesse mundo Passa Ninguém vai ficar Eternamente Não Tudo passa Mas quando a gente Pensa no reino dos céus Porque é uma condição Também Nós perdoamos Condição para entrar No reino dos céus Perdoar Perdoa As bolinhas de gude Perdida Perdoe Uma calúnia Uma traição Perdoe Diga para a pessoa Do seu lado Olha Perdoe Você sabe Como é que se perdoa? Olha Eu não vou Complicar para você Sabe como é que se perdoa? Perdão Você me perdoa? Olha Eu te perdoo Está vendo que é simples Perdoar? Agora se ficou a dor no coração Aguarde Tudo bem Vai passar Mas você já foi lá E já perdoa Agora para que complicar? Eu não vou Eu não te perdoo Para que? Olha lá Fique em pé aí Todo mundo Porque eu acho que não dá para ver Fique em pé Todo mundo Olha Quero ver Os dois lá de cima também Estou vendo todo mundo aqui As duas meninas Vai lá A outra não ficou ainda Isso Vocês estão vendo ali Estão vendo lá Atrás de mim Ele perdoou Aponta para lá e diz Ele quem? Jesus O rei O rei do céu Ele perdoou Bata no peito Eu também perdoo Eu também perdoou Mais forte Eu também perdoou Pode sentar Simples Está vendo? Tem algo de complicado aí? Simples Jesus passou a vida na terra Falando para nós Do reino dos céus Olha só Vamos lá para a carta de São Paulo Aos coríntios Segunda carta de São Paulo Aos coríntios Capítulo 12 Versículo 2 Vocês já ouviram falar de Paulo? São Paulo? Olha só que experiência maravilhosa Paulo teve Segunda carta aos coríntios Capítulo 12 Versículo 2 Vão lendo comigo Conheço Um homem Em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado Até o terceiro Se foi no corpo Não sei Se fora do corpo Também Não sei Deus o sabe E sei que esse homem Se no corpo Ou se fora do corpo Também não sei Deus o sabe Foi arrebatado Aonde? Ao parar O paraíso O paraíso é o que? Olha Ele foi arrebatado Ao paraíso E lá Ouviu palavras Inefáveis Que não é permitido A um homem Repetir Paulo está falando Que ele teve uma experiência Que ele foi levado no céu Lá ele ouviu coisas Que aqui na terra Nunca se falou Nunca se ouviu E que não dá nem para falar aqui O céu deve ser um esplendor maravilhoso Gente Tem gente que já ouviu de tudo nesse mundo E se orgulha até de dizer Eu já ouvi de tudo Mas as coisas que tem no céu Você não ouviu ainda Mas nós iremos ouvir Porque o Senhor morreu na cruz Por causa disso Gente O céu foi perdido por nós Lá no livro do Gênesis Está por causa de Adão e Eva A gente tem que colocar a culpa em alguém Foi Adão e Eva Que ouviram a voz da serpente Acabaram Comendo do fruto E ele já viviu no Éden Éden É uma palavra que quer dizer Felicidade Adão e Eva Vivia no paraíso Que é a felicidade Mas por causa da desobediência deles Acabaram perdendo a felicidade E por causa disso Nós também perdemos Por isso que nós não somos felizes Em muitas situações Nós não somos felizes Nós não temos a felicidade plena Por causa disso A serpente veio E tirou a nossa felicidade Ela nos enganou Se você está passando por qualquer tipo de situação De tristeza que você está vivendo Deus não é culpado Ele não é Não foi E nunca será Porque Deus só trouxe para nós felicidade A serpente é que trouxe A infelicidade para o mundo Ela é culpada Em outras palavras O inimigo de Deus O demônio que é o culpado Não somos nós Ele é o culpado De tudo Melhor dizendo Deus não é culpado Vocês já repararam Que qualquer coisa que acontece A gente já diz assim Deus Por que o Senhor deixou? Aquele que deveria levar a culpa Não leva Deus Tadinho de Deus Coitado de Deus Porque o que tem de gente Falando Diante de uma situação ruim Que acontece Que chega e fala de Deus E diz que a culpa é dele Não, Deus não é culpado não Pelo contrário Ele Carregou as nossas culpas Na cruz Na cruz Para que todos nós Fossemos felizes Se existia tristeza Na face da terra Foi preciso que Deus Viesse para a terra Para mostrar para nós A verdadeira felicidade E a verdadeira alegria A verdadeira felicidade E a verdadeira alegria Está no nosso encontro com Jesus Está com Jesus Ele traz a verdadeira alegria E ele passou a vida Na terra Falando de que? Do céu Ele diz assim Olha Eu vim Do céu Depois que ele ressuscitou Ele voltou Para o céu E lá No livro No evangelho de São Marcos Vai dizer Que ele sentou-se A direita Do pai Para que? Para reinar Porque ele reina Porque ele é rei Ele é senhor E ele está lá Esperando cada um de nós Por isso que nós precisamos Ter um coração de pobre Um coração simples Por isso que nós precisamos Ter um coração voltado para Deus A nossa vida tem que ser entregue Nas mãos de Jesus Tudo em nós Nós precisamos entregar Para ele Tudo é para ele Os seus filhos Vocês precisam Os pais que estão aqui Precisam entregar seus filhos Para Jesus Consagrar os seus filhos A Jesus Entregar nas mãos dele As casadas E os casados Entrega o seu esposo Para Jesus Entrega a sua esposa Para Jesus O maior presente Que uma pessoa Pode receber na vida É ter Jesus Na vida e no coração Vamos passar por problemas E situações Nós vamos Porque nós estamos Neste mundo Esse mundo é assim Hoje estamos com saúde Amanhã estamos doentes Acordamos sorrindo Três horas depois Estamos de cara amarrada Estou empregado De repente Fui mandado embora Não é assim? Recebemos notícias boas Notícias ruins Nesse mundo é assim Estejamos preparados Porque as coisas acontecem Quem garante Que amanhã Eu vou estar celebrando missa? De repente estou aqui Hoje de noite Eu bato a caçuleta E vamos embora Nossa Mas ele estava Tão cheio de saúde Chega a ambulância Para na porta E leva Aí o médico Tenta reanimar Não reanima nada Quando dá uma olhadinha Está gelado Que é uma beleza Já foi Dá uma dozinha Aqui de cabeça Ah uma dozinha Chega lá no médico Faz exame É câncer Olha o mundo Olha a situação Desse mundo Mas gente No reino dos céus Não é assim gente No livro do apocalipse Fala que lá Não haverá mais tristeza Lá não haverá problema Lá ninguém chora Lá ninguém fica doente Lá todo mundo está bem Aqueles que morreram sem perna Ganham uma perna nova Lá ninguém envelhece Lá ninguém precisa ficar preocupado Em salão de beleza Para ficar cuidando Dos seus cabelos Pintando cabelo De verde Vermelho Azul Só não querem branco Mas Pode ter cabelo De tudo quanto é cor Menos branco Ai que bonito O cabelo da senhora Todo branquinho Olha que beleza Lindo Ali ó Todo branquinho Que um dia o meu Fique assim também Não vou pintar Só para Contrariar Não vou pintar Mas no reino dos céus É assim gente E nós precisamos Nessa terra Lutar por esse reino Lutar para ganhar esse reino Ai eu volto Lutar para ganhar esse reino Perdoando Fazendo o bem Amando a Deus Participando do sacrifício Da santa missa Cuidando o bem dos filhos Cuidando o bem do esposo Cuidando o bem da esposa Jesus passou a vida Jesus passou a vida na terra Fazendo o bem E falando do reino dos céus Para que a gente passar a vida aqui na terra Fazendo mal Tem gente que é ruim Está um na frente É ruim assim Um dia eu mudo Um dia a gente muda De vez em quando Tem uma maldade Um desejo de vingança Quando alguém faz alguma coisa errada Merece Não é assim Que a gente fala Mas não é assim Que o nosso coração deve Existir A gente deve desejar sempre o bem Abençoar Como Jesus disse Abençoar Os que nos amaldiçoam Rezar por aqueles Que nos perseguem Porque assim Que nós iremos ganhar O reino dos céus É desta forma Não existe outra forma Aí Jesus No capítulo 25 Do evangelho de São Mateus Ele vai falar Que para nós irmos Para o reino dos céus E ganharmos o reino dos céus É preciso que nós Sejamos vigilantes A parábola das dez virgens Ele termina a parábola Dizendo assim Vigiai 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 O que seria vigiar? Estejamos atentos Atentos a nossa conduta Estejamos com o coração Esperando aquele que vai chegar Porque esse rei Que é Jesus Ele prometeu Que ele vai voltar E ele precisa chegar E encontrar Cada um de nós Fazendo o bem E você sabe Que ele chega De duas formas Ou quando ele nos chama Ou quando ele vier Um dia E ali gente Tem uma coisa Que diz na parábola assim Que aquelas virgens Imprudentes Porque elas tinham Que estar com A lâmpada acesa Esperando o noivo Chegar Que é o esposo Que era Jesus E elas Teve dez Que ficaram Com a lâmpada acesa E teve dez Que disseram Ah ele está demorando Então começaram a brincar Assim Não é assim o mundo hoje Deixa ele não ver Tem gente que pensa Que não vai morrer não Acha que Vai ficar A gente nunca pensa Que a gente vai morrer A gente só Só recebe notícias Que o outro morreu Mas a gente não pensa Que vai morrer Você já viu alguém Dizendo assim Eu vou morrer Não E ninguém Não toca nesse assunto E as virgens E prudentes Elas ficaram assim Na delas As outras lá Com a luz acesa Com as lâmpadas Acesas Aí de repente Ali fala assim Que o O esposo Chegou Aí elas começaram Querendo acender As lâmpadas Dela Que tinha que estar Com a lâmpada acesa E disseram Para as outras Me dá o óleo Ela disse Agora não dá mais O esposo chegou Chegou na hora Que não esperava Aí diz assim Olha que a porta Se fechou Ou seja As que estavam Preparadas E vigilantes Porque estavam esperando O reino dos céus Elas entraram E a porta Fechou Gente A porta Do reino dos céus Não pode fechar Para nós Diga para a pessoa Do seu lado Esse recadinho Também para ela Diga assim Olha A porta Do reino dos céus Não pode se fechar Na tua vida Diga Não permitas Não permitas Que a porta Do reino dos céus Se feche Para você Quando a porta Do reino dos céus Se fecha Que as outras Entraram As outras Contemplaram A glória De Deus Elas viram O pai O filho E o Espírito Santo Quem já viu O pai O filho E o Espírito Santo Aqui Levanta o braço Aí Ninguém Só você Porque você é criança As crianças Viram Isso mesmo Nós adultos A gente não vê não Minha santa Só Só as crianças É que verem É isso mesmo Mas nós adultos Pai O filho E o Espírito Santo Os anjos Um mundo Diferente Um mundo Eterno E diferente Elas Contemplaram A glória De Deus E entraram Na felicidade Que Deus Preparou Para todos Aquelas Que não esperavam O reino dos céus Ficaram Do outro lado Por isso Que Jesus Diz Vigiai Por isso Que Ele Diz Esteja Preparado Elas Viram Os anjos E os santos Hoje Nós estamos Comemorando O dia De Santa Rosa De Lima Sabe Como foi Que ela Morreu Ela morreu Dizendo assim Fica Comigo Jesus Fica Comigo Jesus Fica Comigo Jesus Morreu Dizendo Isso Fica Comigo Jesus A porta Se abriu E ela Ficou Com Ele Está lá Com Ele Até hoje Fica Diga Comigo Fica Comigo Jesus Eu não me recordo Agora o nome Dela Aquela Que Alexandre Que depois Se tornou Santo Também Queria Violentá-la Quando ela Era criança Isso Santa Maria Gorete Obrigado Quem foi que Falou Muito bem Santa Maria Gorete Na hora Que ela Estava Quase Morrendo Porque Ela não Quis ceder E o rapaz Queria Violentá-la Disse Não Alexandre Não faça Isso Alexandre Porque se você Fizer Isso Você vai Para o Inferno E Deus Não quer Que você Faça Isso E Alexandre Fazendo De tudo A menina Ficou Acabada Por tanta Força Que ele Fez Mas não Conseguiu Fazer Porque ela Não deixou Foi Firme O desejo De Maria Gorete Era De receber Jesus E no coração Dela existia O desejo Pelo reino Dos céus Ela desejava Ao céu O padre Chegou Para dar Comunhão Para ela Para dar Unção Dos enfermos Aí o padre Disse Para ela Gorete Você Perdoa Alexandre Condição Para entrar No reino Dos céus Ela disse Eu perdoo Aí o padre Deu Jesus Ela recebeu E começou A rezar O Pai Nosso Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como nos céus E ela foi rezando Quando ela ia dizer O amém Ela morreu E foi falar O amém No reino Dos céus Entrou no reino Dos céus E disse Amém Que coisa linda Que nós Possamos Um dia Dizer o reino Dizer amém Lá Mas que a menina Disse o amém Lá Ela disse Porque no coração Dela só existia Um desejo O desejo Pelo reino Dos céus Não sei Nós somos Tão apegados A esse mundo Que nós temos Os nossos desejos Desejo de um carro novo Desejo de uma casa nova Desejo de visitar Paris Desejo de ir Não sei para onde E tem os desejos Ainda pecaminosos Desejo de fazer besteira Com aquela menina Desejo de fazer besteira Com aquele rapaz Os desejos Desejos que passam Mas o desejo Dos filhos de Deus É o desejo De estar com Deus Esse é o maior desejo Que nós precisamos ter No nosso coração O desejo De estar com Deus O desejo De ser de Deus O desejo De entrar no reino Dos céus Por isso que a gente Vive rezando No Pai Nosso Venha a nós O vosso reino Venha a nós O vosso reino Olha que desejo Maravilhoso Que precisa estar Dentro de nós Esse é o maior Desejo nosso Qual é o seu desejo Que desejo Você tem Mas você pode Perguntar para mim Também E o seu padre Eu tenho os meus desejos Também Daqui Da terra Mas eu preciso Cada vez mais Desejar O reino Dos céus Eu preciso Desejar De estar com Deus De contemplar A face de Deus De contemplar A glória De Deus De viver Na Jerusalém Celeste De estar Na Jerusalém Celeste Gente Esse mundo Aqui É muito Pouco Que tem Aqui Qual é a novidade Que tem mais Nesse mundo É muito Pouco Eu já falei Isso aqui Muitas vezes Mas vou falar De novo Um homem Um pai De família Conheceu Jesus E amava Jesus Profundamente Ao ponto De ele Começar A desejar O reino Dos céus E era No tempo Da perseguição E você sabe No tempo Da perseguição Não pode se falar Do nome De Jesus Não É o que acontece Lá na China Muitos cristãos Estão morrendo Lá Porque Se declaram Cristãos Pegaram o homem E tem uma coisa No tempo Da perseguição Assim Se uma pessoa Vem e pergunta Você é cristão Mesmo quem esteja Com um revólver Na mão A gente tem que dizer Que é Nós não podemos Negar não Nós não podemos Dizer eu não sou Para salvar Nossa vida Porque Jesus fala Perde a vida Para ganhá-la Eu peço a Deus Que ele me dê força Porque na hora Eu não sei não Gente Eu não sei não Se um cara Colocar um revólver Na minha testa E disser assim Você nega Jesus Ai Quando eu olhar Aquele negócio Eu tenho que pedir Muita força Ao Espírito Santo Para eu dizer O contrário Gente É sério Porque uma coisa É a gente ficar sonhando E ficar dizendo Ah eu não falo Eu não Eu sei bem Quem eu sou Então como Jesus Sabe quem eu sou Que ele me dê força Para eu dizer assim Eu sou cristão Então eu vou te matar É eu sou cristão A gente não pode negar Nós não podemos Negar Jesus Nós podemos É esconder o crucifixo Isso tudo nós podemos Mas se o cara Pegar a gente E perguntar A gente tem que dizer Ó Eu sou Entendeu? Então veja lá O homem foi Foi preso Estava sendo levado Para ser morto Iam matá-lo Quando ele ia passando Assim no lugar No lugar bem alto Estava a filha E a esposa E elas gritavam de lá Papai não Papai não Papai nega Jesus Mas no coração dele Estava o desejo Pelo reino dos céus Nega pai Nega pai O senhor tem Pai Tem eu E tem mamãe Já vai ele Ele olhou para cima E falou assim Filha Se eu negar Jesus Você me dá ainda Quanto tempo de vida Aqui na terra A filha disse Papai Mais ou menos Uns 20 anos Aí ele disse assim Minha filha 20 anos É muito pouco Em comparação A vida eterna Que o senhor vai me dar E foi embora Canção novaplay.com Assine já Você me dá Você me dá A filha